MUNSTER HUNTER 4 ULTIMATE MUNSTER 4 ULTIMATE Ele tá falando que a guild colocou ali uma quest muito boa pra gente Diz que a gente caça o chagaro uma gala Opa! Vai imediatamente ao santuário para eliminar o Elder Dragon Eu mal posso respirar aqui, né? Jamais sonhei que o meu caderno de anotações fosse digno, né? De um Elder Dragon Aí ela tá falando que deve tudo ao Hunter, né? E ao chefe lá, que é o caravaneiro Beleza Escute bem, esse é um novo dia, uma nova caça Eu vou ficar aqui fazendo o meu serviço e lendo os meus books, os livros que eu costumo ler Então me faça apenas um favor Volte inteiro, como você sempre faz E eu quero saber tudo sobre o Elder Dragon Meus dedos aqui estão prontos para escrever Ela falou a mesma coisa de novo, esteja pronto e tal Bom, nós temos aqui o Shagaru Magala Porém, galera, nós temos uma outra urgente aqui em cima, nós temos duas urgentes Vamos começar pela que estava primeiro Vamos caçar o Yangaruga, que é fraco contra água, né? E é muito bom aí caçar o Yangaruga de Hunting Horn Não sei porquê, desde o Monster Hunter Freedom Unite Aí sempre que aparece o Yangaruga, eu vou de Hunting Horn, galera Porque é muito tranquilo aí enfrentar ele de Hunting Horn Então vamos lá, vamos pegar aqui um buff Vou tentar pegar aqui uma defesa contra fogo, porque ele solta umas Fire Balls ali, né? Health, stamina e ataque Peline Fire Starter e paro Beleza, tá ótimo Pegamos aqui Já temos aqui os itens Vamos partir aqui, galera Vamos caçar o Yangaruga Research Yangaruga Vamos pegar aqui os itens, né, galera? É como se fosse uma expedição É o mesmo mapa da expedição Só que a gente não está aí em uma expedição, né? A gente está em uma quest urgente aí, né? Urgente quest Opa, Hathion, beleza Vou pegar mais aqui Eu vou pegar aqui, galera, esses três spots, né? Vamos pegar aí o que a gente pode utilizar aí na quest Não vamos gastar nossos itens não, né? Deu bastante Hathion, já está bom, né? Já deu para ele dar HP, né? Aí, Free Shade Mad+, que seria como se fosse um Mega Potion Mais dois ali como se fosse Potions, né? Bom, eu vou começar a fazer os meus buffs aqui, galera Porque quando a gente sair aqui já vai rolar a apresentação do Yangaruga Então vamos lá Vamos fazer aqui, fazer o buff inicial Agora eu vou fazer... Espera aí Não, errei aqui, não é verde É dois azul Aí eu faço um verde e agora um branco Beleza Vamos aqui fazer o Healing Protect E vamos dar aquele up nele, né? Healing Protect S E a gente dá ali para o Healing Protect L, né? Que é o Large Vou aumentar um pouquinho o ataque aqui, galera Vou deixar vocês aí com a apresentação Vamos lá Opa, peraí, tive alguma coisa Ah, está tranquilo Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Nossa senhora, tá aí, ó. É isso que eu queria. Vamos lá. Bater o máximo que eu puder aqui. Vai. Vamos bater de novo. Só que não. Agora ele deu um giro ali, cancelou ali, já ficamos no poison de novo. Toma muito cuidado, aí eu não posso ficar muito perto. Aí, pronto, acertei uma. Pera aí, galera. Eu vou aproveitar que ele tá colocando os offline ali, ó. Vamos encher o HP. Parece que você já tá cansado. Vou aproveitar pra renovar aqui o... Sai fora, rapaz. Se eu consigo acertar ele aqui. Direitinho. Beleza. A ideia aqui é ficar dando pressão. Ih, ele tá cansado. Ele começa a fazer isso, ele tá cansado. Deixa eu ver se eu consigo acertar a cabeça. Não. Se você colocar a asa na frente ali, né, fica um pouco difícil a gente estar de lado. Opa, agora acho que dá, hein. Aí, ó. Ainda fica com a cabeça baixa. Tomou bastante dano. Já quebramos o bico dele. Toma aí, ó. Dá um super pound ali. Opa, pera aí. Eu ainda tô... Não tô na distância certa. Agora vai. Ah, pegou o vento. Será que já... Ah, já acabou ali o meu hearing protection, né? Só que eu não vou renovar agora. Não tem como, né? Vamos bater aqui nele. Se ele fugir, a gente já renova, né? Sai, sai, sai fora. Opa, errou. Toma aí um super pound. E toma outro. Vamos ver aqui. Mais um. Não. Oi. É, agora não teve muito o que fazer. Aí é só ficar parado aqui no chão, esperar ele passar direto. Se não, ele vai querer combar ali, né? Aí, galera. Deixa eu ver se eu consigo fazer pelo menos o... Não, ele não vai deixar. Beleza. Consegui dois azul. Verde. Branco. Agora eu preciso de uma chance para fazer o hearing protection. Ótimo. Hearing protection. Vamos ver se eu consigo fazer o large. Nossa, ele me errou. Como isso? Vou bater bem aqui no meio, ó. Vocês viram que ele bate num lugar e no outro. A gente tem que dar ali um golpe bem no meio. Vamos lá. Ah, ele apanha um pouco e ele já vira para os fillines ali, né? Ih, tá cansado. Tá cansado. Eu vou bater aqui bastante. Opa. Vai ficar parado? Toma mais, velho. Super pound na face. Toma mais uma. E... Virou certinho ali o rabo. Vamos lá. Opa. Consegui acertar a cabeça aqui, hein? Acertei. Beleza. Ele tá tentando comer aqui uns conchos. É isso mesmo, ó. Puxou um concho ali debaixo da terra. Então vamos lá. Vamos ver como é que ele vai encher HP. Vai encher nada, não. Vamos arrebentar aqui, galera. Não dá chance dele aumentar o HP dele ali, não, né? Toma. É uma hora de ficar pronto de novo, né? Seria interessante se ficasse. É. Não vai ser simples assim, não, Garuga. Esse Garuga de low rank, ele também é um pouco mais tranquilo, né? Se a gente fosse enfrentar ali um Garuga de high rank, aí já seria um pouquinho mais complicado. Ele é mais agitado. Ele não deixa eu ficar tão próximo que nem esse aqui tá deixando, né? Peraí, vamos ver o que que falta aqui. Eu sei que eu tenho uma afiação enorme, mas vamos dar uma afiada aqui, não custa nada, né? E eu vou dar uma renovada aqui, galera, nos buffs. Vamos aproveitar que a gente quer ele não tá aqui no mapa, a gente dá uma renovada e vamos lá encarar ele. Beleza. Movimento Speed. Ataque Deflection Prevention, né? Na verdade, aí seria o Wesp. O Wesp é o que impede de eu rebater, né, galera? Então é muito bom aí. Toda Hunting Horn tem esse golpe aí. Então se vocês têm algum monstro que é muito bruto, né? Tipo assim, que você rebate muito nele, recomendo muito aí o de Hunting Horn, galera. Vamos lá, vamos lá tomar esse Seed. Ótimo. Estamos preparadíssimos. Eu não sei se ele cai ali em Pitfall Trap. Deixar aqui, qualquer coisa eu tento, né? Vamos ver onde ele tá. Opa, tá lá embaixo, lá, ó. Tá bem longe, né? É o seguinte, galera, vamos ver se eu consigo lurar ele pra cá. Vamos ver se eu consigo montar nele, né? Vem pra cá, Garuga, vem. Nossa, olha que louca essas Fireball. Elas chegam até aqui na parede, galera. Lá de onde ele tá. Eita, nós. Vamos voltar a off aqui. Ai, caramba. Nossa, deu ruim, deu ruim. Não sei se eu consigo acertar a cabeça dele aqui. Acertei um. Ele tá fraco já, tá bem fraco já. Um bico quebrado já. Acertei ali. Ele ficou bravo. Vou tentar mais uma. Deixa ele fazer isso aí à vontade. Vou dar mais duas aqui no queixo. Opa. Vamos lá. Toma. Saiu fora. Tava apanhando muito ali. O alcance da Hunting Horn, galera, como vocês viram aí, alcança direitinho ali a altura da cabeça do Garuga. Então é muito fácil aí deixar ele no stun, bater bastante na cabeça dele, que é o ponto mais fraco, né? As outras partes do corpo não são muito fortes. Opa. Tá fraco já. Pera aí, vamos ver se eu consigo. Nossa, perfeito. Já derrubei o bicho aqui. Vamos capturar ele. Pô. Os Velociprei me empurraram. Opa, pera aí. Aí, capturado. Eu pensei ali que os Velociprei ia me trollar, né? Porque eu coloquei ali a trap. Derrubei o bicho. Quando eu tô tirando a arma, os Velociprei tavam me empurrando, galera. Quase que eles conseguem impedir ali de eu capturar o Garuga, né? Beleza, vamos lá. Aí, galera, finalizado esse Garuga. Como vocês viram, ele é um bicho que ele tem bastante HP. E é um bicho que eu acho muito bonito, ó. Muito bacana. Com certeza eu vou fazer a armadura dele aí, né? Que é uma armadura muito boa. O Freedom Knight é a melhor armadura aí de low rank. Aqui no Patrouximate, ela tá disputando ali. Tá muito disputada ali pra ser a melhor armadura de low rank também, né? Eu não tô lembrando de nenhuma outra agora que é tão boa quanto ela. Vamos ver, né, galera? Eu vou farmar aí ela, vou fazer essa armadura e eu mostro pra vocês aí nos próximos episódios. Finalizamos aqui com uma armadura muito boa também, que é a armadura do Cenotaur, que também é muito boa aí no Freedom Knight. E aqui ela volta muito boa, né? Beleza. Salvar aqui o jogo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui na vila, galera. Eu não lembro direito aí se tem história depois do Garuga. É, não rolou nenhuma cena. Pera aí. Tem alguém pra mim falar aqui, ó? O tiozinho da mercadoria. O que você tem pra falar? Hum. Ah, ele tava pensando em um modo de me ajudar, né? Ah, ele pegou... Tem um livro ali de informação... Ele tem um livro de informação dos monstros, né? Ele falou que se eu comprasse, talvez iria me ajudar, né? Que ele quer me ajudar me vendendo coisa, né? Na verdade, eu já comprei ali o livro, né, galera? Eu já comprei antes esse livro aí, porque eu fiz as quests aí no Hall online e acabou que liberou aí pra me comprar o livro. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessa caça ao Garuga. Bem tranquila aí de Hunting Horn, como vocês viram, né? Ele é um monstro bem tranquilo no Low Rank, né? Mas pra frente ele vai ficar um pouco mais complicado. E é isso, pessoal. Se gostaram, deixe aí o seu like. Se inscreva no canal. E aí nos vemos aí no próximo episódio. Falou, galera! Fui!